Hoje domingueiro e domingueiro é dia de sair com os meninos, né? Que o Cal não gosta de sair com vocês já sabem. E as crianças me deram uma ideia no carro. Foi aniversário do Cal, dia 10 de janeiro, e a gente não deu presente pro papai, né? Ó, gente, olha o carro verde! Eu acho muito bonita a cor ali do carro. Aí você quer comprar um presente pro papai. Então bora escolher um presente pro papai. Chegamos na loja aqui de roupa. Bora ver se eles escolhem alguma coisa aqui pro papai. Achei. E você, já escolheram alguma coisa? O papai achou essa. É, você bora olhar mais. Que que aconteceu com a cabeça dele? Eu achei bem carinho desse jeito. Gente, essa ideia de dar ideia pra eles comprar presente, eles querem levar tudo. E onde será que tá as crianças? Será que vocês conseguem achar? Quem consegue achar essa criança bem aqui, aqui, aqui? E olha isso. Cadê? Meu Deus, essa roupa aqui tá diferente. Ó, eu vou ficar por dentro. Eu vou ficar por dentro. Ficou doido quando viu o brinquedão. Bora pegar o elevador? Alegria. Mas será que vai tá caro ou barato? O que foi? Não conseguiu entrar? Ó, seu irmão, já no game. Ô, menino que gosta de um videogame. Bora pular. Anda. E claro que eu sou obrigada a entrar. Nossa, que difícil. Isso, garota. Força. Agora escorrega, então. Bora em outro? Sim. E eu já perdi o Anthony também, né? Cadê seu irmão? Não, mãe, mas lembra que é esse? Vem devagar. Ai, devagar é esse? Vai, vai, vai. Você vai ver. Vem devagar. Ai, meu Deus. O Anthony é despachado. A Alice, ela vê que me perdeu. Alice, vem cá. É por aqui, ó. Vem devagar. Vai, vai, vai. Ele quer que eu vou. Eu não vou, não. Vai, pula aqui. Opa. Isso. E eu não tenho joelho. Ave Maria. E a mamãe tem que ficar pulando também. Ah, passar pelo cantinho. Ah, ali eu não vou entrar, não. Alice, muito baixinho. Entra aí pra você descer lá no escorregador. Eu vou te esperar lá embaixo, ué. Bola, Alice. Estrela. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora ali já tá confiante. Já tá de boa. Eita. Um, dois, três e... Uh, tipo um no chão. Olha a minha nova ginasta. Cadê ele ali? Cadê a cambalhota? Uou. Fica em pé. Nossa, a Alice tá muito alta. Ai, meu Deus. Esse menino tá muito corajoso. Uou. Ai. Olha a força, gente. Caraca. Eu nem tento, porque eu sei que... Não consigo, não. Saímos do brinquedo chateado. Eu tava gravando stories e eu peguei bem na hora que o menino acertou um banquinho no Anthony, cara. Filho de peixe, né? Peixinho é. Oh, menino que gosta de um videogame. Tá doido. Eita, o que foi isso? O Anthony chorou, ficou todo triste e eu fiquei muito chateada, porque ele tava sem monitor. Aí eu conversei com o pessoal e saiu até de graça. Eles deram toda atenção. Aí o tempo que eles ficaram lá, eles nem cobraram, porque... Poxa, eita, depois do nervosismo, sorvetinho pra acalmar, né não? Sim. Eba, aham, come. E pense no meu cheque gostoso. Dinossauro. Ah, não, eu sou peito de dinossauro. Eu sou peito de dinossauro? Obrigado. É um hambúrguer. Que isso? Fizinho, fizinho, sabe, 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 sabe. Isso aqui é meu? Não. Obrigado. Tenho outro. Ah, muito bom. Tenho uma roupa pra mim. Tenho uma roupa pra mim, papai. Então, bora, bora que eu vou tomar banho pra me arrumar. Parabéns pra você, neta da felicidade, da felicidade, da juventude vida. Parabéns pra você, neta da felicidade, da felicidade, da juventude vida. Aí é quantos anos que eu tive que ter três? Aí é quantos anos aí? É pique! É pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora! Flávio! Não pode, viu, meu pique? Kelvin, 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 Kelvin! Tá na hora de apagar a velhinha! Vamos cantar? Aquela boniquinha! Parabéns! Parabéns! Uh, uh, uh! É o seu aniversário! Parabéns! Uh, uh, uh! Parabéns! Parabéns! Obrigado! É uma roupa pra você! É uma perna! É uma perna! É uma perna!